Então, eu quero mudar isso. E eu sei que a recompensa vai ser uma boa noite de sono, coisa que eu não tenho mais tido há algum tempo. O que eu gostaria de mudar é horário para dormir. É ir realmente para a cama naquela hora, porque se eu dormir, qualquer hora que eu deito, eu durmo. Pode ser à tarde, qualquer hora. Então, se eu for para a cama às 10 da noite, ou 11, depende do dia de trabalho, né? Porque hoje a gente dorme mais tarde. Mas eu vou dormir. Mas eu fico rodando pela casa, ó. Eu estou querendo ter a ver com tecnologia também. Eu estou querendo trocar um pouco de tecnologia por mais leitura. É, e a ideia é essa, né? Mudar pequenos hábitos para que no futuro a gente tenha grandes mudanças. Mas essa regularidade de exercício físico, isso mudou completamente a minha vida. Fôlego para peça, energia, humor, tudo mudou na minha vida. Eu acho que tem várias coisinhas que eu já consegui fazer, mas tem uma coisa que é parar de comer a farofa do fundo da panela da carne assada. E vou dizer uma coisa para você, eu mudei alguns hábitos na minha vida e como faz diferença. Olha que simples. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.